Você que está em casa, nós estamos aqui nesta noite super agradável, nem muito quente, nem muito fria. Ideal para a prática do esporte bretão. Que beleza, hein? Essa é antiga. A torcida está fazendo a sua festa, cantando, apoiando sem parar. Os técnicos prometeram duas equipes bem ofensivas para o jogo de hoje. E as escalações dos times parecem confirmar esta opção pelo ataque. Tomara que a gente tenha uma partida realmente emocionante. Este estádio é uma maravilha. Perfeito para jogar um grande clássico. Opa, o jogo começou. Os caras estão rápidos hoje, hein? Nem deu tempo de eu falar. Abriu o jogo pela ponta. E lá vem o cruzamento. Bola para o meio da área. Cortou com a pontinha da chuteira. Vem a batida. A defesa tira o perigo dali. Jogou na frente para ver o que dá. Defesaça. Meteu a bola para a frente. E está armado o contra-ataque. Felipe Bastos. Abriu ali pela direita. Olha esse cruzamento aí. Ele vai direto ali para cima da trave. E a defesa afasta o perigo. O cara está dentro da área, cheio de opção de passe. E resolve ficar segurando a bola. Era hora de ser menos faminha. Sei lá.